Música Luzamento, bola passa por todo mundo, afasta o time do São Paulo, insiste o furacão, pintou o chute, a bola vai pra fora Tem o São Paulo, lançamento na briga pela bola, antecipação da equipe do Atlético Bola saiu pela linha lateral, lateral tricolor Clube onde estava o Tomás Coetho Cruzamento que ele dizia, fica com ela, fez a abertura na direita, Nicão, bateu pra defesa com o goleiro Bento Olha o Nicão aí, é lei do ex, hein? É, o Nicão tinha até uma outra opção melhor, o Caleri passava São Paulo, Caleri trouxe pro pé direito, bateu colocado Bateu pra fora Bom, a chegada do tricolor com o Caleri Pra cima de dois jogadores, hein? Dois brasileiros aí, comandando duas grandes equipes Quase, quase essa bola passou A abertura na direita, a bola com o Rafinha Cruzamento na área, pra cabecear essa bola, sopa com o Caleri GOOOOOOOL Do São Paulo O Tricolor abre o placar Olha o Eder, tá aqui pela ponta esquerda, mete bola na área, sempre procurando o Caleri, mas quem estava por lá era o Alisson, a bola voltou pro Eder! Que defesa do Bento! Essa bola tinha endereço, endereço certo, você vê de novo, a resposta Kelvin chega, pé direito, faz o cruzamento, sobe Chega pra cortar o zagueiro São Paulinho E aquela velha história, quando o zagueirão tira ali Tem bola viajando na área do São Paulo, vai lá em cima, dá um soco Cruzamento na área, chegava por lá, fechado Bola recuada pro Bento, fogo amigo ali pro Bento Olha o Alisson, chega dividindo, ganha pé direito Saiu à direita dele, desvio Teve desvio, chega o time do São Paulo São Paulo com o apetite, Caleri fez um a zero O Eder Chega pra cortar aqui o Pedro Henrique Não foi legal, a bola dele pro Alther Girou lateral, a direita do atacante São Paulinho O Bandeira só dá, tiro de medo E ali o Calão, nada Coelho, devolução pro Ávila, tá livre, leve, solta Bola volta pro Teran, está na área Tenta fazer a fita, dois do São Paulo pra cima dele O Rafinha levantou os braços, reclamando de uma foto em cima do Diego Alisson Éder Escapou da falta, partiu o Éder Seguiu pra esquerda, tem um falta em cima dele Na entrada de área, pela direita do Atlético Na esquerda do ataque do São Paulo, você vê de novo É o Alisson pra batida, pé direito, vem Pula, viajando a tentativa Um minuto de acréscimo Pablo Maia, um bolão pro Éder Tenta de biquíni, chuteira Pedro Henrique vem e tira Olha o Cirino, na dúvida do zagueiro O Cirino chega, o Cirino Tá de pé direito, a bola vai embora O Richard Lisson Alguém lhe faltou Alguém sai, vai que é sua Errando cruzamento, errando posicionamento GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pega a mão na bola Tá finalizando muito pouco o time do Atlético Essa foi a quarta finalização Daqui a pouquinho o Atlético tem troca Tem falta em cima do Caleri Chegou lá o Lucas Alter Fazendo falta em cima do atacante do São Paulo O artilheiro do jogo Doutor Sanches Atendendo ali o Caleri Tá com a luva de pedreiro ali, né? Luva de pedreiro é famoso Tá com a luva de pedreiro Bola a chapa do Eddington E o Borgunes fala o Luciano GOOOOOOOL 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 Caleri GOOOOOOOL Toca no Caleri Que é GOOOOOOOL 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 Sacramento Não se enroeiu GOOOOOOOL Gol, Tricolor, Luciano abre os braços, porque o torcedor está gritando o nome dele, ele conamora com o torcedor Tricolor, 29 minutos do segundo tempo, começou com ele, bola aberta para a direita.